Familiares e amigos do Bombeiro, Iasser Iosef Batista Cordeiro, se reuniram no Fórum Rodolfo Aureliano e Joana Bezerra hoje de manhã para pedir justiça enquanto acompanhavam a audiência de instrução do caso na segunda vara do júri. Na sessão, foi julgada a possibilidade do acusado responder pelo crime em liberdade e se ele será levado a júri popular. O homicídio foi na noite do último Natal, quando o bombeiro teve o apartamento no bairro do Torreão invadido. Ele dormia com a esposa e a filha de 8 anos quando foi acordado com um criminoso armado com duas facas roubadas da casa da vítima. O bombeiro ainda tentou negociar com o acusado e entrou em luta corporal com ele, enquanto a esposa e a filha fugiram para pedir ajuda. O acusado ficou ainda mais violento quando descobriu que Iasser era militar e o esfaqueou 32 vezes. O oficial chegou a ser levado para o hospital da restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Pedimos a denúncia por quatro qualificadoras e esperamos levar as quatro ao júri para que ele seja julgado. Cada qualificadora dessa é muito importante porque acrescenta um tempo de pena na condenação dele. A viúva, que é sargento do Corpo de Bombeiros, nunca conseguiu voltar ao apartamento da família. Paula enfrenta, além da dor pela forma cruel com que o marido foi morto, o trauma pelo qual ela e a filha passaram. 32 facadas, 32 perfurações que até saiu o laudo, nem eu tinha noção da quantidade. Quem é uma pessoa que é pega em flagrante, que pratica um crime desse porte, por nada, acho que a gente não precisaria fazer nada. Mas se é necessário, aqui estamos. Iasser era pai também de Fernanda, que espera que a justiça seja feita o mais breve possível. É a única coisa que a gente quer, a gente não quer nada absurdo, a gente só quer justiça. para honrar a vida do meu pai, sabe? Então é isso que a gente espera, é isso que a gente quer tanto, que se resolva rápido, o mais rápido possível, para acabar um pouco com esse sofrimento.